Em Tua Presença É onde eu desejo estar Em Tua Presença Sou renovado, ó Deus Em Tua Presença Minha alma canta e se alegra Diante do altar Seja bem-vindo entre nós Fique à vontade entre nós Somos Teu povo a Deus Somos Teu Israel Vem como um rio Vem, ó Espírito de Deus Teu povo clama por Ti Seja bem-vindo Seja bem-vindo a mim, ó Senhor Fica conosco, Jesus Nós precisamos da Tua companhia Nós não podemos dar nem um só passo Seja bem-vindo a mim, ó Senhor Somos Teu povo a Deus Somos Teu Israel Vem, ó Espírito de Deus 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 Obrigado.